Estamos de volta com Conexões, que hoje debate liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Falando sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a Maria José Braga, que é vice-presidente da FENAG, e também o professor Edson Spentoff, que é coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Bom, a gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre a criação desse conselho, a necessidade da criação de um conselho para regulamentar a profissão de jornalista. Como que anda essa discussão? Existe uma possibilidade real da criação desse conselho? Olha, a Federação Nacional dos Jornalistas defende a criação do Conselho Federal de Jornalistas e dos conselhos regionais, justamente para haver uma eficiente autorregulamentação da profissão e, principalmente, para haver o acompanhamento ético do exercício do jornalismo. Então, a gente sempre diz que o Conselho Federal dos Jornalistas e seus respectivos conselhos regionais, ele seria exatamente o órgão mediador da relação entre o profissional jornalista e a sociedade. Isso seria um grande ganho do ponto de vista social, porque a gente poderia fazer o debate interno entre a categoria e a sociedade, a gente poderia tomar medidas claras para que o jornalismo seja realizado em qualquer meio, obedecendo o Código de Ética dos Jornalistas brasileiros e a gente também evitaria uma série de processos judiciais, que são muito comuns envolvendo jornalistas e empresas jornalísticas, principalmente pelos chamados crimes de opinião, que é o crime de injúria, calúnia e difamação. Então, de alguma forma, os jornalistas e as empresas são responsabilizados, mas são responsabilizados por ações judiciais. Isso demanda tempo, isso demanda recursos, isso demanda um investimento muito grande por parte do cidadão que se sente lesado ou ofendido. Um conselho profissional, ele viria facilitar essa, vamos dizer assim, essa ação social, essa procura do cidadão por seus direitos em relação ao jornalismo iria também favorecer o profissional. Como é que ele favorece o profissional? Sendo que vai haver uma fiscalização. Favorece o profissional na medida em que o profissional fica respaldado por uma entidade que tem inclusive poder de polícia para dizer não, para dizer não dentro do seu local de trabalho. Não, eu não posso fazer isso porque isso está contra o código de ética do jornalista. E o código de ética do jornalista brasileiro está lá dito claramente que o jornalista não pode incitar o crime, que o jornalista não pode divulgar imagens que firam a dignidade humana e não pode aproveitar a profissão para tirar qualquer benefício pessoal. Então, tudo está muito bem caracterizado no código de ética. E o conselho, ele viria justamente para fazer essa fiscalização do exercício profissional. Como é que está hoje? Bom, infelizmente, nós conseguimos no passado recente que o ex-presidente Lula enviasse o projeto de criação do conselho para o Congresso Nacional, porque como é uma autarquia especial, tem que ser aprovado pelo Congresso e tem de ser um projeto de iniciativa do Executivo, ou seja, tem de ser um projeto de iniciativa do Presidente da República. E aí nós conseguimos, mas houve uma intensa campanha por parte dos meios de comunicação tradicionais, vamos dizer assim, os grandes veículos de mídia no Brasil, que desinformaram a população brasileira, dizendo que a criação do conselho era mais uma tentativa de censura contra a mídia. Então, sempre que nós falamos de regulação da comunicação no Brasil, as empresas de comunicação lançam mão desse discurso que é falacioso de que nós estamos tentando implementar a censura no Brasil. Regulação e regulamentação não é censura, é definição clara de papéis, é definição clara de direitos e de deveres. E ocorre em praticamente todo mundo. E ocorre em praticamente todo mundo. Isso é importante a gente ressaltar. Então, nós defendemos a criação, achamos que é importante para a categoria dos jornalistas e principalmente, ele não é um órgão de defesa corporativa. Ele é um, assim, no nosso projeto, é um órgão que vai sim beneficiar a sociedade brasileira na sua relação com os meios de comunicação que produzem jornalismo e na sua relação com os profissionais jornalistas. Veja, quando um Conselho Federal ou um Conselho Regional de Medicina caça o registro de um mal profissional, desde que haja apuração interna, haja a possibilidade de ampla defesa, contraditório, eu, como cidadão, me sinto protegido. É isso que nós queremos também, nós jornalistas, para o Conselho Federal de Jornalistas. que o mal jornalista possa ser responsabilizado até culminar numa eventual caçação de registro profissional, quando se concluir, após processos, volto a dizer, claros, democráticos internos, que aquele cidadão não tem condições mais de exercer a profissão ou temporário definitivamente, porque já prejudicou suficientemente a sociedade. Por que esse debate e essa discussão de censura? Porque justamente alguns meios de comunicação escalam maus jornalistas, maus profissionais, alguns inclusive sem formação, para fazer o jogo sujo, o papel sujo, que elas próprias ou os donos próprios não querem fazer. Com o poder de caçar o registro desse profissional, é óbvio que essas empresas, então, perdem um certo poder, e eles chamam isso de liberdade. Que liberdade eu tenho de sair tirando vidas das pessoas? Ora, o jornalista pode tirar vidas com notícias erradas. O exemplo da chacina lá de Guarujá foi isso, entendeu? E como a Maria José disse, há que se apurar se foram jornalistas mesmo que espalharam o boato ou não. Mas, enfim, é tão grave isso, por que nós não podemos caçar o registro de maus jornalistas? Eu queria só alertar também, para que a população entenda bem claramente. Trata-se, nesse caso, de um conselho profissional, que é uma autarquia pública, é autorregulamentação, mas a gente pode dizer também que é regulamentação estatal, na medida pública, portanto, na medida em que só se institui esse conselho mediante lei especificamente criada para isso, como bem a Pantor Maria José. E isso é diferente de qualquer outro órgão regulador de comunicação em geral, ou mídia em geral, que tanto a gente reivindica que tenha também no Brasil e que tem nos países desenvolvidos, sempre tomados como exemplo, mas, nesse caso, não são tomados como exemplo. Essa regulamentação poderia também tocar no ponto das concessões públicas, já que os veículos de comunicação, rádio, televisão, são concessões públicas, mas acabam não sendo avaliados dessa forma, não existe uma avaliação se eles estão cumprindo o seu papel social. Eu avalio que a sociedade brasileira está precisando de um órgão regulador desses, público, independente do governante que está governo naquele momento, e também dos interesses da iniciativa privada, da mídia privada, um órgão efetivamente público, integrado por membros representativos dos mais diversos segmentos da sociedade, e que possa avaliar também isso. Como ocorre, aliás, em alguns países. Os órgãos reguladores de mídia são fortes o suficiente para isso também. Avaliar se determinado concessionário de serviço público, ou seja, um canal de televisão que tem uma concessão pública, se ele cumpre as normas estabelecidas, os compromissos morais, éticos de informação, de conteúdo mínimos para que mereça uma renovação dessa concessão. Mas é preciso esclarecer, Camila, que seriam órgãos diferentes. Isso. Então, uma coisa é o Conselho Federal dos Jornalistas, que, vamos dizer assim, seria o órgão regulamentador e fiscalizador do exercício profissional do jornalismo. Outra coisa, e nós defendemos a criação, seria um órgão nacional de regulamentação e fiscalização da comunicação. Em geral. No final de 2008, ocorreu a Conferência Nacional de Comunicação. Conferência chamada pelo governo... 2009. 2009, desculpa. Chamada pelo governo com participação ampla dos empresários, dos profissionais da comunicação e da sociedade brasileira. Essa Conferência de Comunicação aprovou a criação, a necessidade de criação do Conselho Nacional de Comunicação. Então, que seria esse órgão regulador e fiscalizador da comunicação como um todo. E é bom, como o professor Edson Jardes já disse, enfatizar que órgãos semelhantes existem em vários países do mundo. E nós não estamos falando de países que normalmente aparecem no Brasil, na mídia brasileira, como antidemocráticos. Nós não estamos falando de Cuba ou da Coreia do Norte. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da França, nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando da Espanha e de vários outros países do mundo que fazem, sim, a regulação e a regulamentação do setor de comunicação. E eu sempre digo que é engraçado, né? Por que que para fabricar sabonete você tem que obedecer determinadas normas? Para fabricar sabonete. Agora, por que para falar para milhões de pessoas, das mais diversas formas, dentro da programação jornalística, dentro da programação cultural, dentro da programação de entretenimento, porque, vamos dizer assim, você detém esse poder imenso, que é realmente o de interferir nas opiniões e nos pensamentos de uma sociedade inteira, você não pode ter regulação nenhuma. Então, assim, isso é uma inversão que ocorreu no Brasil e ocorreu por força das empresas de comunicação estabelecidas, que são muito fortes, que tem um lobby muito grande no Congresso Nacional, que, ou, vamos dizer assim, ou tem representantes diretos, nós temos vários parlamentares que são donos de veículos de comunicação, estão lá no Congresso Nacional e, portanto, de grandes monopólios de comunicação, ou então, se não são direto, eles conseguem, vamos dizer assim, eleger os seus parlamentares identificados com as suas causas e, realmente, impedem um debate sobre a comunicação no Brasil. Esse debate é interditado, é interditado pelos próprios veículos de comunicação. Isso que nós estamos fazendo aqui é raríssimo e, geralmente, ocorre somente nas emissoras de TV educativas, nas emissoras comunitárias, porque nas comerciais não ocorre. Há uma interdição do debate nacional e isso beneficia essas empresas. E a concessão para esse tipo de comunicação educativa, comunitária, muitas vezes, também tem sido... são mais complicadas de ser alcançadas do que uma de uma TV convencional. E nós estamos agora num debate que todos devem se preocupar, que o governo brasileiro já anunciou o leilão da faixa dos 700 MHz, que antes era ocupado pelos canais UHF, justamente os canais utilizados pelas emissoras educativas, de TV no Brasil. O governo já anunciou o leilão para 4G, para banda larga, e todos os documentos do governo, até agora, não garantem espaço no espectro eletromagnético para as TVs educativas. Então, assim, há realmente um privilégio no Brasil para as emissoras comerciais de TV e que esse privilégio precisa ser revisto, sim, a bem de toda a sociedade brasileira. Mais uma diferenciação também que é útil para o nosso público é o Conselho de Comunicação, que funciona hoje no Brasil, instituído pela Constituição de 1988, mas esse não é um Conselho com poder de regulação ou regulamentação nenhum. é o Conselho, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Está certo? Ele é importante na medida em que ele baliza alguns debates, é mais um fórum, uma instância de visibilidade, de debates e de algumas reivindicações, mas, a rigor, ele não tem poder. É por isso que, às vezes, a população estranha, quando fala que na conferência foi aprovado um Conselho Nacional de Comunicação, mas como, já existe? Não, o que existe, que tem um nome muito parecido, é o órgão auxiliar e é integrado por representantes de vários segmentos sociais. A Federação Nacional de Jornalistas, a Maria José, é, inclusive, representante, no momento, lá nesse Conselho. Então, nós falamos aqui de três Conselhos. O Conselho Profissional dos Jornalistas, a exemplo do Conselho Regional de Medicina, a OAB, etc. O Conselho como órgão regulador e regulamentador e fiscalizador da comunicação em geral e, no Brasil, nós temos esse também como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito bom a conversa com vocês. Muito obrigada, professor Edson, novamente, por estar aqui com a gente. Tá ok. Eu queria só aproveitar um restinho, um tempinho final, para chamar a atenção do público para o seguinte. Nem sempre quem fala em nome da liberdade tem intenção de realmente implantar a liberdade no Brasil, né? Porque, na verdade, acaba interditando o debate quando se diz que a sociedade não pode regulamentar ou regular o que quer dizer que a sociedade não pode dizer o que quer da mídia no Brasil. Muito obrigada também por estar aqui novamente, Maria. Muito obrigada, Federação Nacional dos Jornalistas. É que agradece a oportunidade de estar debatendo conceitos tão importantes para a sociedade, que é o conceito de liberdade de expressão e liberdade de empresa. Bom, o debate acabou, mas você fica agora com o Conexão Urbana, que traz dicas de eventos culturais e acadêmicos. O Museu de Arte de Goiânia apresenta as exposições individuais, paisagem, máscaras de se ver e a vida é bélica. O horário de visitação é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e de 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, nos sábados, domingos e feriados. As mostras ficam abertas para visitação até o dia 20 de julho e a entrada é franca. A Galeria da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás convida para a exposição Sintomas Estéticos do Plural. A exposição apresenta as pesquisas estéticas dos docentes da FAVE e reúne obras de diversos artistas. A visitação pode ser feita das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A Galeria fica no Campo Samambaia. Conexões de hoje chega ao fim. Se você quiser participar dos próximos debates, é só enviar perguntas, sugestões de pauta ou matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram exibidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado em horário novo, às 5 e meia da tarde. As reprises acontecem no domingo, às 9 e 15 da noite e na segunda-feira, às 8 e 15 da noite. Uma ótima semana para você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.